Música Fala aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo, ai, mandou de marcha, Alice ele brigando, então rapaziada, viemos para o Sobral aí, descarreguemos a bobina lá em Brasília, viemos para o Sobral, e só dormir, cheguei de tarde aqui no Sobral, só dormir aqui no Sobral, tomei um espetinho, tomamos uma, dormi, agora cedo fui acordado com a ligação do meu brother Daniel, e vamos em busca de um carregamento agora, graças a Deus, acabei de sair daqui em busca da verma, e vamos lá carregar uma batata, dessa vez é batata, carregar uma bolinha na maionese em busca do São Paulo, Centro Paulo é show, CERA GESP, CERA GESP, bora, bora rapaziada, busca da verma lá, aí rapaziada, chegamos na verma, como vocês já estão acostumados, veio direto aqui no canal, né, a gente tá puxando a safra aqui, chegamos agora, vamos pesar, vamos pesar e encostar ali e esperar a chamada, só que dessa vez, esse ano aqui, eu ainda não mostrei o setor da batata pra vocês, eu mostrei com o VM, né, dois anos atrás, esse ano aqui eu só mostrei o setor do alho e da cebola, então, esse vídeo vai ser um pouco diferente, mas aí vai ver o setor da batata lá, esse ano, essa viagem, gostar de esperar chamar pro setor da batata, e vamos que vamos, positividade, carambolo veio, E aí, galera? E aí, nós de novo aí, graças a Deus, aí, acabou de chegar, cara, mano? Acabei de chegar, acabou de chegar, tava lá na dos macos, né, o menino ajuda ele na agressão, né, aí, 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 agora ele veio que ele trabalha aqui na verma aqui, vai fazer o que agora aqui? Ah, vou ver o que ele tem pra fazer, né? De tudo, né? De tudo, está de tudo, né? Eu tô tomando café, valeu, rapaziada, aí, ó, chegou mais um, carambolo, caramba, eu tô, ô, o carambolo tava devendo duzentão pra mim, ele cobrou, mas não quer pagar, ó, esse pilandre aqui vai pagar, viu? Vamos seguir o homem aí, viu? Enquanto você tiver viajando, eu tô cobrando ele, ó, carregado, ó, rapaziada, apaixonou isso? Chamou agora já, embiquei no carregamento aqui já, graças a Deus, aí, ó, carregamento abaçado, ó lá, carregado, já mostra pra vocês, carregando, aí, gurizada, tamo aqui com o Renan aí, ó, aí, ó, assiste nós direto, aí, ó, que da hora, é, no quilotal do Brasilândia, né, aí, ó, tá carregando lá, bem, vamos lá, tá carregando, ó, bem, misão lá, lá, no fundo, lá, no fundo, lá, encadido, tem que lavar ele, não tem tempo lavar ainda não, depois nós vamos passar lá, filmar o camelo, positivo, prazer ver o cara aí, ó, o cara é humilde mesmo, aí, ó, o cara é nóis, caraca, sofá dele, haha, fica ao forro e cai, rapaziada, agora abre o forro aqui, ó, é mesmo procedimento da cebola, batata, né, abre o forro, tem que ser forrado, pra quem quer carregar a cebola, batata, essas coisas, tem que ter o forro do maiau e do açuai, o cara já abre o forro ali, ó, as lojas de cobrir, aqui é forro, aí acabando de carregar o cider ali, nós puxamos pra frente e vai carregando aí, ó, positivo, verma, verma é show, você tá doido, ó, o vemizão do rapaz lá, vou filmar lá, tá carregando ali no alho, bem ali, ó, a cebola é lá, onde nós carrega também, lá, aqui é batata industrial, industrializada, e aqui é batata, né, você asa, positivo, aí rapaziada, carrega cider também, ó, carrega cider também, isso aqui carrega cebola e batata, ó, dá uma grossalda lá de Tuporanga, não é pro show lá também já, aí ó, a batata cai daquelas caçambas lá, ó, lava, passa na máquina, ó, e sai ali, ó, ali eles pesam aí em saco, e seleciona lá na máquina lá, e sai, prontinha pra mesa de vocês, aí rapaziada, começou o carregamento aí, ó, mais uma, uma conta, bolinha da maionese, busca do Seagesp, aí ó, vem aqui, vem da roça, nessas caçambas assim, descarrega ali, que eu já mostrei pra vocês, e vai pra cima do nosso caminhão, aí leva pro Seasa, o dono do mercado vai lá no Seasa, compra, e vocês vão na prateleira do mercado e pegam a batata fresquinha, ha, que massa, né, aí ó, ô, pressão aqui, velho, ó, 320 no truque, ô, cagado, olha isso lá, o que cê tá fazendo aí, Zé, o que cê tá fazendo aí, fica aí, bora, tá ali, rapazes, ó a carguinha, olha como é diferente da cebola, quando cê vê um caminhão enlonado, pra você saber se é batata ou cebola, a batata, ó, ela fica retinha, a cebola, ela fica com as ondulação, tem batata que fica também, né, quando é mais ou menos carregado, meio de qualquer jeito maior aí, ó, a diferença aí, rapaziada, dá ali carregamento, estão fazendo apertadinha assim, pra ver se cabe 11 blocos, acho que é 11, 12 blocos, 11 blocos, acho que é, na carroceria, um bloco é isso aqui, ó, um bloco é isso aqui, ó, isso aqui é um bloco, ó, é um saco de assim, e um saco de assim, um bloco, ó, dois blocos, três blocos, quatro blocos, entendeu, e assim vai, quatro blocos aqui, ó, bozó, cinco blocos, tá no sexto bloco, é assim que a turma faz a contagem, olha que cargão que vai dar, que cargão, olha aí, ó, dale meus amigos, tá acabando a carrada, rapaziada, ó, acabando aqui, ó, o último aqui, ó, olha como ela vem retinha, é bonita, aí vamos ver, acho que sobrou, deve ter sobrado o saco, fazer um foguetinho aqui atrás, boa, foguetinho, não foguetão, foguetinho, e vai completando aí, ó, Olha aí, rapaziada, acabou a carguinha aí, ó, deu o filé a carguinha, agora fica ruim de filmar, que a claridade tá lá, tá no barracão fechado, puxei pra frente ali, ó, olha que filé que deu a carguinha, tá bom, graças a Deus, vou filmar aqui, agora eles vão me mandar, aí, ó, Vai cargão, cê tá doido, Dá aula em lonamento agora, Joga a lona, marrai, bora, você é asa, Agora é, meio de pouco agora, Vai da boa, vamos sair cedo ainda, Beleza rapaziada, agora tá ruim de filmar, fica dando a claridade ali, Se eu dou zoom ali, escurece daqui, Vai enfim, Aí ó, Olha aqui ó, Olha aqui rapaziada, como a batata vem da roça, ó, vem suja assim, que ela sai da terra né, Aí cai ali ó, Olha ali saindo água pra lavar Lava as gaçambas também Sai ali, ali lava E vai indo lá na máquina E vai lavando ali Ela passa na esteira, vai limpando Até ir lá e sacar e morrer em cima do caminhão Aí ó, e aqui já tá amarrando a carbona nossa Graças a Deus Agora eu mostro lá fora a carga certinho Aí ó A batata cai suja aqui ó E vai indo Vai e cai na máquina ali ó Vai jogando a batata pra cima ali E vai passando na esteira e lavando Aí fica limpinha Fica limpinha Aí rapaziada, tamo saindo aqui do Do carregamento da batata Indo lá pra pesagem Filmar o vimezinho do rapaz ali ó Olha que vimezinho top Vermelhão Ah, não dá pra ver direito Olha o vermelhão Nossa, era Bordeaux, lembra? Vermelhão, vermelhão Depois que você for pra lá Eu fio no direito Porque vamos pesar o caminhão agora Aí rapaziada O cargão que deu Deu o filé né Olha o grilo loucura aí também E grilão Carrão doido Roquete Roquete Deu filé a cargona né Você tá doido Esperando o Daniel Cortar do almoço ali Tamo aí pegar a nota Um bisão tomar um banhão né Tem que fazer Aí gurizada, grilão Pegar um adesivinho Um adesivinho Tamo aí carregadão Roquete doido Roquete doido do Brasil Olha lá, olha que massa rapaziada Olha que top É nóis Aí rapaziada Vem pegar a nota aqui agora Com o Daniel E aí rapaziada Aí ó O Manchinha Eu já mostrei ele aí no canal O pai dele aqui ó Tem um restaurante Foi lá ver eu com o bisigato Lá no posto aí ó Beleza? Valeu pessoal Temos aí Olha o que eu vim pegar aqui Olha Tem até uma figurinha aqui já Figurinha da copa rapaziada O Daniel tinha se repetido Eu também tinha Aí nós trocou É nóis rapaziada Beleza rapaziada Graças a Deus Saímos aí da verba aí Positivo Vamo que vamo Agora em busca do Seasa Só agradecer mais uma carguinha Vamo que vamo aí Juntamente lá ó Pé de pano véi louco E aí pé de pano Saiu agora da Igarate Na minha frente aqui ó Olha que carradão Ele tá Batata Olha que carradão Lindo ali Você tá doido Pezinha Vamo que vamo aí rapaziada Passamos agora o posto Sobral E bora Em busca do Seas Gésped Você tá doido Parar ali no JK de Cristalina Não parei no Sobral Vou parar no JK de Cristalina Só comprar um salgado Tomar um cafezão da tarde Vamo que vamo Olha aí gozada Calou a enceninha Filmando nóis ali ó Dá ali no risada Eu e o pé de pano Eu e o pé de pano véi louco Que massa Ihuuu É igual o que Tá comendo no set Tá comendo no set Baculha aqui é louco Pai Eles querem nossa cabeça Qualquer tipo Mas é ele Tá ligado Na hora como um dia Aponta o outro dia